Deposição do presidente Temer e fechamento do Congresso Nacional urgente. Situação que está perdendo é a questão da votação da PEC sobre a proposta anticorrupção patrocinada pelo Ministério Público Federal e juiz Sérgio Moro. Na minha avaliação, qualquer que seja o resultado dela e o da PEC 241, contenção de gastos públicos, o circo já está armado, aguardando apenas uma esponeta. Comecem a ler o artigo 142 da Constituição Federal, já que o parágrafo único do artigo 1º da Carta Magna diz Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, os quais também, por incrível que pareça, fazem parte do chamado Estado Pleno de Direito Democrático. É necessário dar atenção e interpretar o advérbio de modo diretamente, que significa a participação direta do povo. Ou seja, como não há mais confiança e credibilidade nos representantes eleitos, não há outra solução senão o povo agir diretamente, convocando as Forças Armadas para tomarem a decisão necessária e urgente de depor o presidente Temer, fechar o Congresso Nacional, que está infectado de corruptos e aproveitadores. É, sim, um ato democrático de direitos, porque o efeito provém de uma norma constitucional. Estamos entrando no chamado One Way Road, No Return. Vou repetir. One Way Road, No Return. Não se assustem. Esta interpretação advém da lógica formal. Pensem que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, que atualmente são os políticos integrantes da Câmara e do Senado. Ora, se eles perderam a confiabilidade de quem os colocou para o exercício representativo, é óbvio e urulante, como dizia o grande Nelson Rodrigues, que o povo pode e deve exercer o poder diretamente. Daí, a única saída para se manter o Estado de Direito Democrático é a convocação das Forças Armadas para agirem legal e legitimamente em favor da sociedade e da pátria. É necessário observar que o poder judiciário também possui o direito de convocar as Forças Armadas para proteger, repita-se, proteger o Estado Democrático de Direito, odiadamente convulsionado pela miscigenação eivada pelos interesses dos políticos corruptos que tentam obstruir a aplicação da lei pelo poder judiciário. É necessário a repactuação constitucional. Pensem nisto.